Até que no ano de 2002, eu recebo meu primeiro convite, assim, profissionalmente falando, eu fiz jornalismo no Rio, faculdade da cidade, não concluí, mas eu recebo um convite pra cobrir a Copa de 2002 no Japão. Foi Japão e Coreia, inclusive o Ronaldo estava. Então eu vou como repórter da TV Fuji, porque eu falo japonês fluente, porque ex-namorada de um jogador. E na época eles estavam negociando com Leonardo, um jogador que fala japonês brasileiro. Sim, o Leonardo. Leonardo, famoso, na época eu não sabia quem era, eu fui pesquisar, famoso, mas o cachê era muito alto pra ele cobrir a Copa no Japão. E daí descobriram através de um jornalzinho, por isso que a gente não deve desprezar, né, as coisas menores, que às vezes falam, ah, um jornalzinho de bairro. Eu fiz uma entrevista pra um jornal da Liberdade chamado Nikkei, e através dessa entrevista uma produtora da TV Fuji me descobriu. E fizeram uma proposta, que pra mim foi maravilhosa, nunca. Eu nunca tinha recebido nenhum cachê, assim, pra apresentar algo que não fosse ficar mostrando o meu corpo. Porque as Ronaldinhas basicamente era isso. Cantar não cantava. Banheira do Gugu, vai na Hebe, micro saia. Aí você fez esse trabalho. Daí fiz esse trabalho, entrevistei inclusive todos os jogadores. E na festa, o Brasil ganha. O Brasil é campeão, né? E daí a festa da vitória do Brasil foi em Tóquio. E naquela festa, isso em 2002, eu tive assim, foi a primeira vez na minha vida que eu vi em um clube, uma danceteria, jogadores, alguns homens, né, que eu falo, num camarote sem as modelos estarem ali. E eu perguntei pra produtora, tava o Ronaldo, The News, todos, todos daquele jeito. E contrataram muitas modelos, inclusive o Ronaldo tem um filho, né, fruto dessa passagem dele pelo Japão, com uma menina da noite. O Ronaldo tem um filho, que ele assumiu, tem, lindo, o menino anda com ele. É bem lindo, assim, o Ronaldo é um cara família, né? Ele é uma pessoa boa, né? Assim, tirando a questão da mulherada, que ele traiu muito a Milene, veio pra mídia, tirando isso, ele é generoso com as pessoas que estão ali, ele não perdeu as raízes, e ele assumiu o filho. Mas me fala o seguinte... Quando eu tô ali, na Copa, no camarote eu olho e tal, Cacá, Nivaldo... Nivaldo? Rivaldo? Perdão. Nivaldo? Não, Rivaldo. Ajuda o Matheus, você que sabe essas coisas, eu não sei. Rivaldo, você não é corintiano, né? Não, palmeirense. Ah, palmeirense, tive esses dias na casa de... Pessoal do Palmeiras, uma benção, Renata. E daí eu olho e falo pra produtora, Yoko, eu falo, ah, não, por que que eles não estão se esfregando? Falou, não, porque eles são... Ela falou bem assim, Christian, são cristãos. Falei, gente, eu pensei comigo, eu quero casar com homem cristão, porque apesar de ter vivido o que eu vi, eu tinha um sonho de casar, de ter uma vida, né? Sim. Restituída. E eu falei, porque então homem cristão não trai. Não trai. Olha, que legal. E eu vivi isso lá dentro, era o Cacá, o Rivaldo e tinha outros que eu não... Edmilson? Edmilson? E os outros, casado, o Ronaldo era casado com a Milene na época, nossa, que ela fervo, fervo. E daí eu tava como repórter, entrevistei, fiz o meu trabalho e tal, passou, volto pro Brasil, só que nessa minha passagem pelo Japão, eu engravido de um ex-namorado meu, né? Que não tinha sido um cliente, nada, um ex-namorado, né? Não tinha sido por amor também, mas eu tinha namorado com ele. E daí eu engravido do meu filho. Quer dizer, devido ao aborto que eu fiz, que eu te falei lá atrás, eu tirei um ovário, já na época das Ronaldinhas, eu tive aderência no útero, tirei um ovário. Então, assim, ter filhos, chance zero. Tava fora de convitação. Zero, não podia, não conseguia engravidar, tentei, inclusive, não conseguia. E daí eu vou, engravido, que é o meu filho que hoje tem 18 anos. E daí eu falo, Deus é tão maravilhoso, que mesmo antes de me converter, engravido da minha filha que hoje tem 14 anos, eu tenho um casal de filhos. G6! 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 G6!